Olá galera abençoada, meu bom dia, meu boa tarde e meu boa noite. Galera, nos encontramos nesta manhã abençoada em um dia 12 de outubro, um bonito feriado, nesta manhã, dia 12 de outubro de 2022, para nós iniciarmos aqui, em pequenas palavras, uma pequena reflexão, mas antes de nós iniciarmos esta reflexão, inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, as opções para todos, para assim você não perder nenhum conteúdo deste canal. Vamos falar de uma reflexão, mostrando também aqui uma chacrazinha, uma pequena chacrazinha de um amigo, Chacra Bom Jesus. Esta chacra localizada aqui em Vila do Rangel, zona rural de Riacho das Almas, nesta bonita manhã, neste bonito sol pessoal. Agora, 6 horas e 20 minutos da manhã, a pessoal que sol maravilhoso para te acompanhar nesta reflexão. Então, aqui é a entrada da vila, né? Esta bonita vila, uma vila muito sossegada, muito pacata, boa de morar. Todos nos conhecemos, né? Um lugar muito bom. E aqui está, pessoal, esta bonita pimenta, né? Aqui chama pimenta dedo de moça, né? Que fala. Pimenta muito boa. E aí, dívida, gostosa esta pimenta. E uma engenhocazinha, pessoal. Engenhocazinha. Só que é de enfeite, né? Essa engenhocazinha é de enfeite. Aqui está esta bonita casa, né? De um amigo meu. Os donos são falecidos, né? Quem tomou conta aqui é o filho. Um dos filhos do dono. Muito meu amigo meu. Nosso amigo Dalto, né? Ali, não vou puxar um zoom, ali está. Não sei se dá para ver, né? A foto de Lampião e Maria Bonita. É, pessoal. Aí vamos dar início aqui na... Uma pequenininha reflexão, né? Para você. Então, essa estrada aqui, ela... Ela dá acesso ao riacho das almas, né? Então, você vendo uma estrada dessa... Você vê que estrada tão bonita, né? Muito boa. Uma estrada... Será que não tem fim? Essa estrada tem? Tem fim, sim. Ela tem fim, como também tem fim. Como também tem fim a sua prova. Os seus... Muito bonito, pessoal. Galo cantando. Morar no sítio é bom. Então, como tem jeito, né? A sua prova, a sua luta, a sua angústia que você está passando. Quais são os teus problemas que o Deus que te criou, o Deus que nos criou, qual é o problema que ele não possa sanar, que ele não possa resolver? Pode. Essa estrada, ela tem um fim. Né? A tua prova... Teus problemas também tem um fim. O nosso Deus, ele nos diz... Para todo aquele que crê, ele será possível. Tá bom? Confia no Senhor. Entrega teus caminhos a Ele. Aí, Valdo, mais a minha cruz. A minha cruz é muito pesada. O pessoal tem um provérbio que diz, né? Ah, a minha cruz está pesada demais. Não, mas a tua cruz... O Senhor Jesus também... Ele conduzia uma cruz muito angustiante. Uma cruz pesada, né? Mas teve aquele soldado, né? Aquele soldado que prestava serviço lá para o povo de Israel. E era um soldado sirineu, da cidade de Sirene. Ele se compadeceu do Senhor. E colocou a mão sobre aquela cruz, né? Assim, por baixo da cruz. E ajudou. Para aliviar o peso da cruz. Que o Senhor Jesus carregava. Assim também, o Senhor Jesus, Ele é um sirineu na tua vida. Ele te ajuda. Ele te ajuda a conduzir... A tua cruz. É só você crer. Agora tem aquele problema, né? É crer e obedecer. Se tu obedecer os estatutos da Palavra de Deus... Tudo que Ele fará na tua vida... Tudo que Ele fará na tua vida... Tudo que Ele fará na tua vida... Por isso que Ele deixou escrito... Ide por todo mundo... Pregai o Evangelho a toda criatura. Todo aquele que crer e obedecer... Será salvo. O que não crer será condenado. Esta é a palavra do nosso Deus. Todos crer, pessoal. Todos crer. Se você perguntar para uma criança... Por menor que ela seja... Se ela crer em Deus... Ela tem que crer. Assim é você. Todos crer. Agora, obedecer a poucos. Numa família de dez filhos... Tem aqueles que obedecem ao Pai... Tem aqueles que não obedecem. É assim... É hoje... No nosso dia... Todos crer. Agora, nem todos obedecem. Então, se você obedecer... Andar nos estatutos da Palavra de Deus... E o que tu pedi... Será possível. O que tu pedi a Ele... Em nome do Senhor Jesus... Será possível. Tá bom assim, pessoal. Desde que você... Ande em reverência. Ande... Em obediência. Sua bendita e santa Palavra. Deus o abençoe a todos. Fiquem todos... Numa perfeita paz... Neste dia 12... De outubro... Neste bonito feriado... Dia das Crianças... Dia 22 de outubro... De dois mil... E 22... Até lá... Um cheiro no coração de cada um.